Por um comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Não são as perversões individuais que arruinam uma corporação, mas o modo como essa corporação reage depois de conhecê-las. Nesta sexta-feira, dia do soldado, o general Tomás Paiva, comandante do Exército, disse em discurso que as Forças Armadas conquistaram prestígio por conta do respeito à Constituição. Esse comportamento coletivo, disse ele, não se coaduna com eventuais desvios de conduta que são repudiados e corrigidos. A manifestação é dúbia, débil e dolorosa. Deve-se a dubiedade ao fato de o general ter mencionado uma certa respeitabilidade sem se dar conta de que o respeito às Forças Armadas, por incerto, vale apenas até certo ponto. O ponto de interrogação. A debilidade dos argumentos saltou do trecho em que o comandante do Exército chamou de eventuais desvios os crimes atribuídos aos militares, alguns já nitidamente demonstrados. A fala de Tomás Paiva soou dolorosa porque passou a impressão de que o general se perdeu na generalidade ao dizer que os desvios eventuais serão repudiados e corrigidos. Repúdio e correção são dois eufemismos, expressões mais agradáveis que o general utiliza para se esquivar de dizer a única expressão aceitável no momento, punição exemplar. Horas depois do discurso do comandante do Exército, o Tenente-Coronel Mauro Cid atendeu a mais uma intimação da Polícia Federal. Estava fardado. Ostentou o fardamento também na véspera, em depoimento à CPI do golpe no Legislativo de Brasília. Boa noite.